Falando de entrevista, viu gente? Vem pra cá aqui, ó. Você tá ligado aqui na gente. Você sabia que pacientes com a Covid-19, né? Eles têm aí um risco maior de desenvolver trombose? Segundo especialistas, isso acontece porque eles podem apresentar distúrbios de coagulação. Pra falar mais sobre esse assunto, ela já está aqui, é a angiologista Flávia Scarpa. Boa tarde, Flávia. Pro pessoal acompanhando agora, primeiramente, esclarecendo o que é a trombose. Boa tarde, Du. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar esclarecendo o que é a trombose. A trombose, ela acontece quando um coágulo, ele obstrui a passagem do sangue no vaso. Esse vaso, ele pode ser artéria ou veia. Qual a diferença? A artéria, ela sai do coração e vai até distribuir o sangue para todo o corpo. Aquele sangue oxigenado, aquele sangue com nutrientes para nutrir todos os nossos tecidos. E a veia? A veia não, ela não tem mais esse papel de nutrir, é só de retorno. Então, essa é a circulação do nosso corpo. A veia, ela recolhe aquele sangue já utilizado, voltando ao coração e continuando esse ciclo. Então, a trombose, ela pode acontecer na artéria ou na veia, sendo bem mais comum na veia. Os casos que todo mundo tem medo, que a perna incha, isso é na veia. Dá medo, dá medo. E qual a relação da trombose com a Covid-19, Flávia? Então, a Covid-19, ela é uma doença pró-trombótica. O que significa isso? A trombose, para ela acontecer, ela depende de uma tríade, que acontece isso no nosso corpo. Que é um estado de hipercoagulabilidade, o sangue fica mais coagulável. A estase sanguínea, o sangue está ali mais parado. E a lesão do endotélio. O que é que é endotélio? Aquela camada que reverte internamente o vaso. Então, onde vai agir a Covid-19? Ela vai agir no estado de hipercoagulabilidade e na lesão desse endotélio. Nesses dois fatores, provocando aí um processo inflamatório difuso. Muito variável, pode acometer cérebro, pode acometer o barço, os membros inferiores, pulmão, que é o principal, que ele mais gosta. Então, é uma doença que provoca um processo inflamatório muito acentuado, difícil de controlar. E acaba que normalmente os pacientes mais graves, de 20% a 30%, eles vão ser acometidos por uma doença grave. trombótica, principalmente no pulmão, como se fosse uma embolia pulmonar. Aqueles trombos, eles dificultam a circulação pulmonar. Agora, Flávia, que sintomas as pessoas acometidas pelo Covid-19 devem ficar atentas? Então, isso é muito importante. Pergunta ótima. Porque a pessoa, às vezes, ela tem uns sintomas mais leves e fica um pouco mais tranquila, né? E vai passando aqueles sintomas, ela vai melhorando, ela vai voltando às suas atividades e deixa de lado. E ela não observa que essa trombose, ela pode acontecer de 15 até 30 dias depois. Principalmente aí, a pessoa já teve a Covid, está com uma dorzinha nas pernas, está um pouco estranha. Pode ser só um cansaço, só uma fadiga muscular por causa da doença? Pode, mas pode ser uma trombose. Então, assim, embolia pulmonar seria a falta de ar, né? Aí o paciente já está mais internado, os médicos já estão mais de olho, vamos dizer assim, né? Mas mesmo ela pode ter uma recidiva aí. Ela melhorou, mas daqui a pouco ela evolui com a falta de ar novamente. Então, ela tem que ficar atenta, como é que está essa respiração, se ela está caminhando, se ela está sentindo um cansaço maior do que o normal, para estar investigando se é só aquela inflamação pulmonar ou se já tem uma trombose também associada. Agora, Flávia, no caso dos pacientes com Covid, o tratamento da trombose, ele é igual ao convencional? Sim, o mesmo tratamento, são os anticoagulantes, né? A trombose, isso é a trombose venosa, arterial também acaba sendo o mesmo tratamento. Seria os anticoagulantes, hoje a gente tem muitas opções modernas e fáceis de administrar. Antigamente era só a heparina venosa, agora a gente já tem, além da heparina, que é subcutânea, a gente tem os comprimidos, que são os novos anticoagulantes, que tem vários exemplos de anticoagulante. Isso tem uma resposta muito boa, são remédios que realmente ajudam. Então, paciente internado, que já tem aquele fator de risco, os médicos já estão entrando com o anticoagulante, para evitar de disseminar essa trombose. Se ele vê que ele já está começando a ter algum sinal, ele já está entrando. Ou o paciente que teve alta, mas ele tem um fator de risco para a trombose. Ele está com algum exame, ele é alterado, que a gente já imagina que ele pode estar com trombose. Tem alguns exames de sangue que também sugerem processos trombóticos no corpo. Então, a gente já fica de olho, às vezes, uma dose profilática, um acompanhamento mais de perto. Então, é possível a gente prevenir essa situação? Com certeza. O paciente da Covid, infelizmente, é mais difícil. Porque a doença, ela vem e as manifestações são diversas. A gente tem que ir observando e medicando a medida dos sintomas, vão aparecendo. Mas as pessoas que não estão com Covid, é fundamental estar fazendo atividade física regular. Porque essa estase aí que eu falei, estase sanguínea, o que é? É você ficar parado. Então, você está fazendo uma viagem longa. Você fez uma cirurgia e tem repouso. São dois fatores importantíssimos. Ou a pessoa que toma hormônio, o anticoncepcional, a reposição hormonal na menopausa. A gestante, o tabagista, é outro fator que eu vejo muito, muita trombose por causa do cigarro. Então, você fazendo a obesidade. Então, já falei três fatores aí que a gente pode mudar, que você consegue mudar. Parar de fumar, perder peso e fazer uma atividade física regular, você já está assim. Já é uma de outra, né? Nota 10. O paciente meu, eu fico feliz demais. Quando eu consigo. Flávia, aproveitando que você está aqui, como você e a sua equipe lá, o pessoal na unidade onde vocês trabalham, tem lidado com os pacientes nesse momento tão difícil que é a pandemia? Os pacientes, de um modo geral, você fala. De um modo geral. Eu sempre falo que desde que começou a pandemia, eu nunca parei de trabalhar. Eu acho que se a gente começar a fechar as clínicas, vai aumentar o volume do hospital. E é isso que a gente não quer, né? Infelizmente, eu tenho pacientes que necessitam desse atendimento. Além da trombose, por outros motivos, eu atendo úlceras, eu atendo pacientes com obstruções arteriais muito graves nas pernas, com risco de amputação. Em inúmeros casos, né? A neurisma de aorta, são pacientes que precisam se acompanhar de perto. Então, assim, a gente continua, a gente fez, mudou um pouco a forma de atendimento em relação ao horário, em relação a disponibilização de álcool gel e da orientação mesmo, né? Dos pacientes, de estar não levando o acompanhante. E atendendo, continuamos atendendo, com horários mais espaçados. E, assim, a gente tenta, né? Fazer a nossa parte e continuar levando a saúde, né? Para as pessoas. Para toda a população e para os pacientes também. Queria te agradecer pela presença aqui, Flávia. Eu que agradeço. Grande profissional, grande atenção. Sabe de tudo e mais um pouco. Tirou algumas dúvidas para a gente aqui. Então, queria te agradecer mais uma vez. Ótima tarde para você. Leva o nosso abraço a toda a sua equipe. Lá, todo o pessoal da unidade. Muito obrigada. Onde vocês atendem, vocês trabalham lá, tá? Muita força. Parabéns pelo trabalho de vocês. Portas abertas sempre aqui, tá? Obrigada. Eu que tenho que agradecer, né? A oportunidade de estar aqui falando e precisando. Estou à disposição. Obrigado mesmo.